Isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico? Eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga a Kali Yuga porque Krishna disse que é Kali Yuga. Mas como criamos o próximo passo ou como as próximas gerações irão viver, isso é determinado por nós? Bem, essa coisa toda está acontecendo que, pelo menos nos canais de notícias, eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga a Kali Yuga porque Krishna disse que é Kali Yuga. Quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali, que dura 2.592 anos, se encerrou. E Dvapara, que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? Isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? Um cenário maior de estações? Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. Da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes Yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso. Por conta disso, uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou anamayakosha, o corpo mental ou manomayakosha, o corpo energético ou pranamayakosha, e vijanamayakosha, ou o corpo etérico, a questão é sempre sobre quanto anamayakosha você possui, quão dominante é seu anamayakosha, ou quão dominante é seu manomayakosha, ou quão dominante é seu etérico ou vijanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então, essas estações, de alguma maneira, determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, há 11 graus de latitude. Você pode não notar tanto, mas está aí. Somente porque eles perceberam isso. Tamil Nadu tem Margazi Mazam e Maga Mazam. E, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. Todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. Então, as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas, se você for para países temperados, é significativamente diferente. Situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. Se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo. A primavera chega, bum, tudo está de volta. Então, Pelo menos nesta parte do hemisfério, ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo, também acontece a mesma coisa. Mas, em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante, ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante, ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares também, até certo ponto. Mas o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto. É uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico. Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos. Olá. Essa experiência de tudo isso não é uma questão de você ser bom ou mal, ou de ser um... As pessoas estão dizendo por aí. Veja, a partir do momento em que você tem preconceito sobre alguma coisa, alguém se torna um pecador ou alguém se torna um santo. Como isso acontece? Você determina alguns valores. Se alguém não conseguir estar à altura disso, eles são pecadores. Se alguém consegue estar à altura disso, eles são santos. Mas esses valores seguem mudando de geografia em geografia, de era em era, de tempo em tempo. Estão mudando. Isso não é o mais importante. O mais importante é entendermos que, ao nos sentarmos aqui, somos o que somos, somos como a consequência do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Agora a questão é apenas, o que estamos fazendo dentro de nós mesmos está acontecendo conscientemente ou inconscientemente? Se estamos fazendo isso conscientemente, a consequência será da maneira que queremos. Se estamos fazendo isso inconscientemente, a consequência é aleatória. e a consequência aleatória pode ser, às vezes, muito dolorosa, às vezes problemática para você e, em grande parte, para os outros. Olá? Se você começar a agir como louco, você terá problemas, claro. Mas você poderá receber atenção extra. Mas os outros sofrem muito as pessoas ao seu redor. Então, esses aspectos não são absolutos, mas essa é a influência geral. Bem, durante o Kali Yuga, que terminou há mais de dois mil anos, isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros e não fizeram apenas coisas terríveis, fizeram isso em larga escala. Isso não significa que não fizemos coisas terríveis em Dvapara Yuga. Também fizemos. Mesmo assim, não é a norma. Pelo menos sabemos que é errado. Essa é uma grande diferença. se você está fazendo algo terrível, pelo menos você sabe que isso não é a coisa a se fazer. Você acha que essa é a coisa certa a se fazer, então isso é um caso diferente, porque não há espaço para correção. Isso se tornará o modo do próprio mundo, que é como foi no passado. Muitas, muitas coisas que achamos impossível que os seres humanos possam fazer eram normalmente feitas no passado e aceitas, como a coisa certa a fazer. Então, estamos bem perto do treta yuga, não precisamos esperar por ele. Veja, isso não esperou, ainda não é verão, mas já está nos fazendo suar. Por que também não estamos um passo à frente dos tempos? Olá? Então, é por isso que é muito importante se a geração anterior colocou a fundação para algo ou não, isso determina o quanto a próxima geração construirá, não é? Isso serve para uma casa, serve para uma nação, serve para a sua consciência. Quanto de fundação as pessoas terão construído, isso vai determinar quanto as gerações futuras irão fazer? Então, é aí que estamos em termos de tempo. Você talvez não veja o palácio glorioso que será construído em cima disso, mas pelo menos você fez as fundações e talvez você construiu uma sala modelo e desfrutou disso também, um pouco do palácio, que estamos começando de muitas maneiras. Há muitas pessoas propagando por aí, a vida está piorando a cada dia, a vida está piorando a cada dia, mas por favor veja como as pessoas viviam aqui 500 anos atrás e como estamos vivendo hoje. Não é tudo melhor? Tudo. Especialmente as mulheres, vocês têm que dizer um grande sim, porque para as mulheres neste planeta, a vida nunca foi tão boa no mundo todo? Então, como damos o próximo passo? Isso está em nossas mãos? Estamos assim porque alguém construiu algo fundamental assim que chegamos neste lugar? Mas como criamos o próximo passo? Ou como as próximas gerações irão viver? Isso é determinado por nós. Então, em um tempo como este, quando digo em um tempo como este, quando estamos mudando de um yuga para outro, quando a estação está mudando de inverno para a primavera, precisamos estar prontos para florescer? Olá? De muitas maneiras, o tempo em que estamos é muito significativo, porque talvez eu não veja, eu não verei, mas muitos de vocês, jovens, verão que estamos mudando de dhá para a yuga, para a treta yuga. Amém! Legenda Adriana Zanotto